If you tell us what throw it out, foda-poda Yeah, yo Let's go Vão a ver Uh-huh 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 Yeah, yeah Todo mundo tem um dark, sou nigga Yeah, yeah Então é melhor não tentas o meu Skat, skat Porque eu vivo tipo um anjo, mon nigga Yeah, yeah Então é melhor não provocas para mim, não sou dark, todos Anjos e demônios, anjos e demônios 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 Todo mundo tem um lado escuro mas o meu é venenoso Identidade preservada pro sou valioso Então não cruza o meu caminho, não fica teimoso Eu chupo o sangue, sou vampiro único e corajoso Quais se metem comigo? Sou capaz de tudo Nem que vou pra te matar, eu sou capaz de tudo Em defesa do que é meu, me torno serpente Te ataco com as minhas presas e até quando te arrependo Todo mundo tem um dar de sonho, nego Então é melhor não tentar o meu Porque eu vivo tipo um anjo, mano, nego Então é melhor não provoca-os para mim Não soltar de todos Ai José Timões Ai José Timões Estes niggas são do império, tipo concurso na GT Meu contrato é valioso, nem sequer me sombra pé É difícil combater, meti pra pobreza em Angola Venho em 20, venho em 30, eu só pauso com vacola Desapareces em segundo, a nossa força é suprema Tamo numa, tamo zon, fazem parte desse esquema Mano, eu meto quem marder, o que eu cuspo é muito faia As minhas tracks são boas no matéria do Mike e nunca maia Todo mundo tem um dar de ser negra Então é melhor não tentares o meu Porque eu vivo tipo um anjo, mano, negra Então é melhor não provocas para mim, não soltar todos Ajo sete mãos Ajo sete mãos Essa é sagas de demônio Nós somos quatro pessoas, não somos nada sem Deus, velho, negra Mesmo assim Não solta o nosso lado negro, negra Niggas pensam que Sou pro poder de cruz Licenciado, mestrado Tem que admitir tudo, negra Isso nem é assim, meu Eu também sou humano, pa Eu também defendo os meus Então se vocês se meterem comigo Se meterem com facola Com minha família Cês já sabem o que pode vos acontecer, negra Yeah Ha, ha Ah 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 O queopee a me, baby Legenda por Sônia Ruberti